Olá, amigo e amiga internauta. Você deve estar esperando uma abertura, como a gente vem fazendo sempre, com uma chamada para a entrada de uma entrevista. Só que hoje vai ser diferente. Como em internet, tudo é sempre novo. Então, hoje nós vamos inovar. Temos duas novidades para você. A primeira delas é que, atendendo uma demanda que já vem de algum tempo, de muitos amigos e amigas, a gente vai estar lançando o nosso podcast. Estreamos hoje o nosso podcast. O pessoal ficava me cobrando. Poxa, Flávio, você passou décadas dando aula de rádio e não tem um podcast? Então, tá bom. A partir de agora, a ferramenta podcast passa a fazer parte do projeto Sua Dica Nossa Obra. A gente vai procurar, a cada novo podcast, trazer uma dica bem focada, curto espaço de tempo, uma linguagem bem descontraída, para a gente ajudar você que está pensando em construir, reformar ou decorar o seu imóvel. O nosso podcast já está hospedado na plataforma Podbean, que é uma plataforma muito legal para quem está começando nesse universo dos podcasts. E você já pode acessá-lo tanto na própria plataforma Podbean, quanto também na Amazon Music e na Apple Podcast. A gente espera que mais uma semana, alguns dias aí, esteja liberado também no Google Podcasts, tá? A ideia é que isso se propague como mais uma ferramenta do nosso projeto para a gente conversar, trocar ideias sobre o universo da construção, ok? Mas como o primeiro programa é sempre especial, neste primeiro programa, a gente vai lançá-lo aqui durante o vídeo. Então, você vai ouvir, a partir de agora, esse nosso primeiro podcast do canal Sua Dica Nossa Obra, ok? Depois do podcast, você fica ligado, fica ligada, que a gente vai trazer a segunda novidade. E você não perde por esperar, porque é uma coisa muito legal. Daqui a pouquinho, solta o áudio. Sua Dica Nossa Obra, o podcast para quem pensa em construir, reformar ou decorar seu imóvel. Apresentação de Flávio Falciano. Olá, estamos começando mais um projeto do canal Sua Dica Nossa Obra, que é o nosso podcast. Aleluia! Aleluia! Aqui a gente vai procurar dar dicas rápidas para te ajudar quando estiver construindo, reformando ou decorando sua casa. E para começar, se tem uma coisa que quase todo mundo tem dúvidas quando vai mexer na casa, é sobre a escolha das cores para pintar as paredes. Sempre surgem muitas ideias, mas também muitos questionamentos. Qual a cor certa? Como combinar as cores? A gente não vai responder essas perguntas, mas vai tentar dar algumas dicas básicas que podem te ajudar. Primeiramente, vale dizer que existe uma coisa chamada psicologia das cores. Rapaz, é mesmo? Olha, não sabia não. Ou seja, cada cor acaba gerando uma determinada reação do ser humano. E isso foi estudado de forma aprofundada por muitos e muitos anos. Por exemplo, por esses estudos, é possível dizer que o vermelho é uma cor que tem a capacidade de estimular, transmitindo as sensações de intensidade e confiança. Mas isso nem sempre é positivo, porque as emoções relacionadas a essa cor vão desde paixão e excitação, até fúria e ira. Já a cor azul gera calma, serenidade e tranquilidade, produzindo emoções que vão de harmonia e lealdade até frio e depressão. E não para por aí. O efeito das cores no ser humano é afetada por outras características. Uma delas, por exemplo, é a dimensão. Ou seja, a cor que você usa numa parede pode fazer com que a pessoa sinta aquele ambiente como maior ou menor do que ele é. Outra característica é a iluminação, em que dependendo da cor utilizada, a pessoa pode achar o espaço com maior ou menor claridade. Então, antes de bater o martelo e definir as cores que você vai utilizar na sua obra, vale a pena fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre psicologia das cores e o efeito das mesmas sobre as pessoas. Tem muito material na internet que pode te ajudar a decidir. Olá, eu sou a voz do Google. Estou aqui para te ajudar na pesquisa. E não deixe de acompanhar os vídeos do canal Sua Dica Nossa Obra para pegar mais dicas contadas por pessoas que já passaram por situações de construção, reforma e decoração de espaços. Até o próximo programa. O podcast Sua Dica Nossa Obra é mais uma ferramenta do nosso canal para te ajudar a concretizar o sonho de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. Te aguardamos no próximo programa. E aí, você gostou desse nosso primeiro episódio do podcast Sua Dica Nossa Obra? Comenta aí para a gente ter o seu feedback, o seu retorno. A ideia é sempre trabalhar uma linguagem bem descontraída, os recursos sonoros, curto espaço de tempo e sempre focado em um único assunto, tá? Para a gente poder contribuir aí com quem estiver ouvindo o nosso podcast, tá? Só lembrando que, na descrição do vídeo, a gente está colocando também o feed, o link do feed do nosso podcast, o RSS. Se você quiser, você pode copiar e colocar no seu computador para acessar direto a plataforma Podbean, onde os nossos podcasts estão hospedados, tá? Mas eu tinha prometido que, depois desse primeiro episódio de podcast, eu traria uma segunda novidade. E também tem a ver com uma demanda que eu tenho recebido dos amigos e das amigas internautas que entram em contato com a gente a cada vídeo que é veiculado. O pessoal tem me questionado e me pedido. Flávio, você não fala do espaço em que você faz a gravação, você não fala da sua casa, a gente queria conhecer você um pouco melhor. Então tá, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou procurar atender essa demanda, mas lançando para vocês um desafio, tá certo? A gente já tem praticamente 600 inscritos no nosso canal. Então nós vamos fazer o seguinte. Quando a gente atingir mil inscritos, eu prometo fazer um vídeo especial mostrando o que eu fiz no meu apartamento, quando a gente mudou para esse apartamento, e o espaço que a gente grava os nossos vídeos aqui do canal. Vocês vão conhecer em detalhes como é que é esse processo e a reforma que eu fiz no meu imóvel, tá? Vai ser um grande prazer, mas para isso, preciso da sua colaboração. Um amigo, um parente, que vocês possam indicar o canal, que possa se inscrever no canal, para a gente chegar o quanto antes nos mil inscritos. Promessa é dívida. Chegou na marca de mil, eu faço um vídeo especial falando sobre o meu apartamento e sobre o espaço aqui que a gente faz os vídeos do Sua Dica Nossa Obra. Enquanto isso não acontece, a gente se vê na semana que vem com mais um entrevistado ou uma entrevistada aqui no Sua Dica Nossa Obra. Até lá! Tchau!